O Sol 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 Os Três Porquinhos Responderam os Três Porquinhos Logo, os porquinhos começaram a procurar um bom lugar para construir as suas casas. Alguns dias depois, encontraram o local perfeito. Foi aquela festa! Cada um começou a fazer a sua própria casa com muita alegria à disposição. O porquinho mais novo acabou por fazer sua casa muito rapidamente para poder brincar e usou apenas palha na construção. O porquinho do meio, também ansioso para brincar, juntou apenas alguns paus e construiu uma casa de madeira. Já o porquinho mais velho preferiu lembrar das palavras da mamãe. Lembrou-se de tudo que sua mãe sempre falava para eles, dos perigos da floresta e de fazer tudo bem feito. Decidiu construir uma super casa, mesmo que não sobrasse muito tempo para brincar. Vamos construir uma casa de tijolos muito segura, disse o porquinho mais velho. A casa dele foi a que mais demorou para ficar pronta, mas no fim, foi a melhor casa de todas. Ele ficou muito orgulhoso de sua casa e, após terminá-la, juntou-se com seus irmãos para brincar. Após um certo tempo, estavam brincando os três porquinhos muito felizes pela floresta, quando, de repente, apareceu o lobo mau. Olha só o que vejo à minha frente! Três deliciosos porquinhos, disse o lobo mau. Ao verem o lobo mau, todos os três porquinhos fugiram rapidamente, protegendo-se em suas casas. Mas o lobo mau estava com muita fome. Ele foi a pé até a casa do porquinho mais novo e disse... Hum... Sinto um cheiro de porquinho! Saia já dessa casa! Se não saíres, vou derrubar essa casa de palha! Sem dó nem piedade, o lobo mau soprou tão forte que fez a casinha ir pelo ar. O porquinho mais novo, muito assustado, correu para a casa do irmão do meio, que tinha feito uma casinha de madeira. Casa essa, um pouco melhor que a sua! Quando o lobo lá chegou, disse novamente... Hum... Sinto um cheiro de porquinhos! Estou tão faminto que vou comer os dois! Saiam já dessa casa! Se não saíres, vou derrubar essa casa de madeira! Sem dó e piedade, o lobo mau deu dois super sopros que fez a casinha ir pelo ar. Os dois porquinhos, ainda mais assustados, correram para a casa do irmão mais velho, que tinha feito uma super casa de tijolo à prova de lobos. O lobo mau, ao ver que os três porquinhos estavam todos numa casa só, ficou ainda mais eufórico e disse... Hum... Sinto o cheiro de três porquinhos! Estou com tanta fome que vou comer os três de uma vez só! Então o lobo mau, dessa vez, encheu o peito de ar e soprou com toda a força que tinha. Respirou novamente, colocando todo o ar que conseguia em seus pulmões e soprou. Mas a casinha era de tijolos e sequer mexeu. Aliviados, os três porquinhos pularam contentes e se abraçaram. Mas o lobo não desistiu facilmente e disse... Me aguardem! Não consegui derrubar essa casa de tijolos? Não conseguia abrir as portas, mas tem uma ideia melhor. Então o lobo mau começou a subir o telhado em direção à chaminé. Os dois porquinhos mais novos ficaram preocupados. Mas o porquinho mais velho, que sempre escutava os conselhos da mamãe, colocou o fogo abaixo da chaminé e fez um grande caldeirão de água fervendo. O lobo mau, ao entrar pela chaminé, caiu no caldeirão de água quente e queimou o rabo. Dessa vez o lobo mau teve sua lição. Super assustado, ele fugiu o mais rápido que podia para o meio da floresta. Os três porquinhos comemoraram muito, se abraçaram o máximo que podiam. Os dois porquinhos mais novos agradeceram imensamente ao seu irmão mais velho e aprenderam a lição de sempre escutar a mamãe e o papai. E também de fazer as coisas bem feitas, respeitando os horários de brincar, de almoçar, de jantar, de estudar e de nanar. O lobo nunca mais voltou na casa dos três porquinhos. Fim. Mamãe e papai, conheça as playlists da Gira Mili. Disponíveis no Spotify, Teaser, Apple Music e nas principais plataformas. Playlists com músicas de roda, aniversários, escolinha, leiturinha e muito mais. Diversão garantida é com a Gira Mili. Mili, Mili Beijos pra você! Olá, Mili Amigos! Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem e venha viajar pela Transsiberiana e Transmongoliana. Mili, Mili Beijos! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G A leiturinha já vai começar Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Giramille apresenta A Bela e a Fera Era uma vez Um lindo príncipe Que vivia em seu enorme castelo Porém O jovem era muito egoísta E não gostava de ninguém Não tinha família Nem amigos Uma noite de inverno Muito fria Recebeu a visita De uma senhorinha Que lhe pediu abrigo Irritado Recusou ajudá-la Mal sabia ele Que era uma bruxa disfarçada A senhora bruxa Ficou muito chateada Com o príncipe Resolveu lançar um feitiço Transformando-o Em uma fera monstruosa O feitiço Só poderia ser desfeito No dia em que ele recebesse Um beijo do amor verdadeiro Em uma cidadezinha Não muito longe dali Vivia um comerciante Com sua única filha Diante de tamanha beleza Era chamada de Bela Ela gostava muito De ler e contar histórias Para as crianças da vila Seu pai fazia muitas viagens Por conta do trabalho Durante uma viagem Ele enfrentou uma noite chuvosa E avistou de longe Um castelo E resolveu entrar Para esperar a chuva passar Ao passar a chuva Ele começou a andar Pelo jardim do castelo Onde resolveu colher Todas as flores Que encontrava Para levar para sua filha Ele só não sabia Que quem morava Naquele império Era um príncipe Que foi transformado Em uma fera A fera ao perceber Que havia entrado Em seu castelo Ficou enfurecido Foi atrás do senhor E resolveu prendê-lo Muito triste e abalado O senhor fez um único pedido Para a fera Pediu para se despedir De sua filha E a fera aceitou Ao chegar no castelo Bela vai na cela De seu pai E ao vê-lo triste e doente Faz um pedido à fera Deixe meu pai ir E eu fico em seu lugar Porém Com uma condição Quero morar em um quarto E ler bons livros Então A fera aceitou Com o passar do tempo A linda jovem Bela Encantava aquela criatura Que a admirava Cada vez mais E com isso Percebeu que na verdade Por trás daquele monstro feio Existia uma criatura bondosa Que a tratava muito bem Um lindo dia Bela estava muito triste E não estava lendo Como de costume Pois sentia muitas saudades De seu pai Então Ela pede para a fera Que a deixe visitar Com raiva Imediatamente Ele nega seu pedido Mas ao ver a jovem chorando Ele aceita Bela rapidamente Pega uma das charretes E sai Em uma viagem Para ver seu pai Após uma semana A jovem retorna ao castelo E ao chegar E ao chegar Não encontra a fera Ela entra em desespero Então O encontra em um canto Muito machucado E também doente Imediatamente Ela começa a cuidar dele E percebe que se apaixonou Resolve então Dar um beijo na fera Com isso Aquele monstro Começou a se transformar E se transformar De repente Um lindo homem aparece Olha em seus olhos E agradece Dizendo que o feitiço Havia se quebrado Assim Viveram felizes Para sempre Fim Mamãe e papai Você sabia que ao postar Fotos no feed Ou stories Marcando a Gira Mili O seu filho pode aparecer Nas nossas redes sociais Diversão garantida É com a Gira Mili 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 beijos pra você Gira, Gira, Gira Mili Sobe e desce Na palma da mão Gira, Gira, Gira Mili Bate o pé Três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a Gira Mili Você dança muito mais Olha só A Mili vai te mostrar Como é É só se balançar Sem pensar Só não vale pisar No pé Gira, Gira, Gira Mili Sobe e desce Na palma da mão Gira, Gira, Gira Mili Bate o pé Três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a Gira Mili Você dança muito mais Olha só A Mili vai te mostrar Como é É só se balançar Sem pensar Só não vale pisar No pé No pé Gira, 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 Gira Mili Sobe e desce Na palma da mão Gira, Gira, Gira Mili Bate o pé Três vezes no chão Gira, 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 Gira Mili Sobe e desce Na palma da mão Gira, Gira, Gira Mili Gira, Gira Mili Gira, Gira Mili Bate o pé Três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pro baixo Dá uma rodadinha Com a Gira Mili Você dança muito mais Olha só A Mili vai te mostrar Como é É só se balançar Sem pensar Só não vale pisar No pé Gira, Gira, Gira Mili A leiturinha já vai começar Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Gira Mili Apresenta A Lebre e a Tartaruga Era uma vez A Tartaruga Alice E a Lebre Lilica Elas estavam brincando Na floresta Quando a Lilica Começou a fazer piadas Sobre a lerdeza da Alice Um belo dia A Alice e a Tartaruga Já estavam muito cansadas Das brincadeiras da Lilica Resolveu então Desafiá-la Para uma grande corrida A Lebre Lilica Muito segura de si Aceitou prontamente Todos os animais Da floresta Foram convidados Para assistir A esta grande batalha Ao dar a largada A Tartaruga Alice Saiu sem perder tempo Sem pressa Caminhando com seus passinhos lentos Porém firmes Logo a Lebre Lilica Viu aquela cena Deu risada E ultrapassou a Alice Facilmente Sabendo que ganharia fácil Resolveu então Tirar um belo cochilo Quando acordou Viu que a Tartaruga Alice Tinha passado na sua frente E estava quase ganhando Então Começou a correr e correr Porém Viu sua colega Cruzar a linha de chegada E todos ao redor Começaram a vibrar Fim Olá amiguinhos Eu sou a Gira Milly Vamos brincar na floresta? Inscreva-se em nosso canal Milly Milly beijos pra você Pegue minha mão Vem cá O segredo vou te contar Com Gira Milly vem dançar Num castelo vem brincar Não ter a rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga e ser feliz Vem vamos nos divertir Com a Gira Milly Com a Gira Milly Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Como a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Pegue minha mão Vem cá Um segredo vou te contar Com a Gira Milly Com a Gira Milly Vem dançar Num castelo vem brincar Não ter a rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amigo e ser feliz Vem vamos nos divertir Com a Gira Milly Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Amigos para sempre Vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser A leiturinha já vai começar Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Gira Milly Apresenta A cigarra e a formiga Era uma vez uma cigarra Que vivia saltitando E cantando por aí Sem se preocupar com a vida De repente Encontrou uma formiga no caminho Que carregava uma folha E perguntou Olá amiga formiga Pra que todo esse trabalho? Em breve o verão chegará E temos que aproveitar Para descansar Tomar sol E se divertir Não, não, não Amiga cigarra Nós formigas Não temos tempo para diversão É preciso trabalhar agora Pra guardar comida pro inverno O verão chegou E a cigarra continuou Aproveitando a vida Cantarolando sem preocupações Quando sentia fome Só pegava uma folha para comer Um certo dia Tomando sol Passou uma formiga ao seu lado Carregando uma folha A cigarra então disse Amiga Deixa essa folha Para seus colegas carregarem Você não precisa ter esse trabalho Vamos aproveitar esse belo dia A formiguinha aceitou a ideia E resolveu deixar Para que as suas colegas Levassem folhas para o formigueiro E decidiu Que iria aproveitar Para se divertir Certo dia A rainha do formigueiro Ao ver a cigarra e a formiga Cantando e dançando Foi até elas Com uma cara de brava E ordenou Que a formiga voltasse ao trabalho A rainha falou para a cigarra Se não mudar esse estilo de vida Quando chegar o inverno Você irá se arrepender Passará fome e frio A cigarra nem ligou Ela olhou bem nos olhos da rainha E disse O inverno ainda está longe Enquanto isso Eu quero aproveitar esse sol Tudo o que a cigarra queria Era somente aproveitar a vida Sem pensar no futuro Para que eu vou construir uma casa? Para que eu vou guardar comida? Que bobagem! Não preciso disso! Com a chegada do inverno A cigarra começou a sentir frio E começou a sentir fome também Lembrou então O que a rainha das formigas Havia falado Sobre guardar comida E construir uma casa Entrou em desespero E foi correndo para a casa da formiga Pedir ajuda Ao abrir a porta A formiga olhou para a cigarra Que tremia de frio E a levou para dentro de casa Logo A colocou perto da fogueira E lhe deu uma xícara de chá Bem quente A cigarra então Olhou para a formiga E agradeceu Na mesma hora A rainha do formigueiro apareceu E então disse a cigarra Aqui no reino das formigas Todos devem trabalhar Caso você queira ficar conosco neste inverno Você deve fazer o que sabe de melhor Cantar e dançar para nós Para a cigarra e para as formigas Aquele inverno Foi o inverno mais feliz de suas vidas Fim Olá, meu amigo Eu e a minha turminha estamos te esperando Todos os dias Em nosso canal do Youtube Inscreva-se já Peça ajuda a um adulto Olá, meu amigo Venha fazer parte do mundo mágico da Mili Mili, Mili, beijos pra você Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles te escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo é sessão Mas tem muito medo é do gas Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião A leiturinha já vai começar! Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Giramili apresenta O Patinho Feio Era uma vez, uma mamãe pata que botou cinco ovinhos Ela aguardava ansiosamente para a chegada de seus filhotes Certo dia, aqueles ovinhos começaram a rachar, depois quebrar e então a mexer A mamãe pata ficou tão feliz que seus lindos patinhos estavam nascendo Foi então que nasceu A Tatá, Chico, Fred e Mel Todos amarelinhos e bico alaranjado Mas o último filhote não conseguia sair De repente, a casca do último ovo se quebrou E para a surpresa da mamãe pata, nasceu o Tel Mas ele era muito diferente dos seus irmãos Ele era de cor cinza e tinha o bico preto A mamãe pata então disse Meu Deus, mas esse patinho é muito feio Os dias foram se passando e todos os patinhos foram crescendo Lindos patinhos Mas Tel crescia diferente dos outros E ganhou o apelido dos irmãos de O Patinho Feio Todos riam e faziam piada por sua aparência Foi então que chorando e se sentindo excluído dos seus irmãos Tel, o Patinho Feio, resolveu ir embora Mesmo longe, o Patinho não tinha paz Pois onde ele ia, seus irmãos iam atrás e gritavam Você é muito esquisito e feio Por onde Tel ia, todos gozavam dele E cada vez mais, ele se sentia triste e abandonado O Patinho seguiu o seu caminho E ao chegar perto de um grande lago Resolveu ficar por alguns dias Logo, foram chegando algumas aves que o Tel não conhecia Eram cisnes que se aproximavam do Patinho Feio Ao olhar ao redor, cada vez mais cisnes apareciam E Tel estava muito encantado e se sentindo acolhido por estes novos amigos Descobriu pelo reflexo da água Que ele próprio era também uma daquelas aves que tanto admirava Os cisnes do grupo imediatamente deram as boas-vindas E o Patinho, antes humilhado, passou a ter a companhia dos irmãos da mesma espécie Ficando com um coração cheio de felicidade Fim Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você Mili-mili beijos pra você